Você vai soltar, você vai soltar, você vai soltar, solta a pedra, pode tirar, pode tirar, tiga, pode tirar, tiga, pode tirar, se você jogar pedra eu vou tirar em você, faz graça não, não faz graça não. Ela falou que tá armado. Eu quero falar com o Mirella. Eu quero falar com o Mirella. Você tá com arma nessa toalha aí, Cláudia? O que que você tem nessa toalha aí? Fala. Solta a pedra. Solta essa pedra, Cláudia. Solta, Cláudia. Solta a pedra, não chega tarde nenhum. Solta a pedra. Eu tô soltada, ele vai soltar, ele vai soltar, ele vai soltar, não vai soltar, não vai soltar, não vai soltar, não vai soltar, ninguém vai machucar, ninguém vai machucar, não precisa. Eu quero falar com o Mirella. Eu quero falar com o Mirella. Não tem nada pra falar com ela, não. Você é um homem, cara. Me deixe de fora, desgraçado. Desgraçado, desgraçado. Desgraçado, eu odeio você, me planejado. Eu odeio você. 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 Eu odeio você.